Bom dia, Sayuri e Cíntia. Bom dia a todos. Olha, o sistema de transportes de Teresina já não é de boa qualidade. Quem tem deficiência física ou mobilidade reduzida passa por um problema ainda maior. Há não acessibilidade na maioria dos ônibus que circulam na capital. Nós conversamos com Paulo Lima, que é cadeirante há 14 anos, e ele nos contou como é esta realidade. Vamos assistir. O prazo acabou. Foram 10 anos para que todo o sistema de transporte coletivo do Brasil fosse totalmente adaptado a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Paulo Lima, que é cadeirante há 14 anos, quer o cumprimento da lei. Em Teresina, nós temos hoje, a frota está em torno de mais ou menos 38% a 40% da frota acessível. E dentro desses 38% a 40%, também existem aqueles que estão sempre quebrados. Vamos dizer que tem aí 35% da frota hoje realmente circulando pela capital. Para pegar o ônibus, Paulo percorre cerca de 200 metros. Após chegar na parada, começa mais um dilema para o seu Paulo. Esperar o ônibus que sempre demora. Então, seu Paulo, aqui na parada, o que você vai fazer agora? Precisa esperar já que a frota é pequena, não é isso? Com certeza. A situação é esperar. Quando ele vier, a gente vai pedir a parada. Ele se aproxima, baixa a plataforma. Se estiver operando, se estiver tudo funcionando normal, a gente embarca. Se for uma urgência, Paulo diz que precisa pagar outro transporte. Havia uma frota maior e agora está diminuindo. O que acontece? Com isso, o tempo de espera aumenta para todos. Com relação à emergência que você falou, quando nós sofremos uma emergência, necessitamos realmente, digamos, a noite de sair, aí fica pior ainda. Além da insatisfação com a estrutura, os cadeirantes ainda precisam lidar com a não instrução dos profissionais. Ele dá muito problema. Os profissionais não são treinados, não têm a qualidade de treinamento que é exigido tanto pelo decreto como pelas normas. As empresas acabam não treinando aqueles operadores, que são chamados operadores daquele equipamento. E muitas vezes mesmo, quando a gente chega na parada ou está quebrado, não funciona. Portanto, como o Paulo bem colocou, além de enfrentarem os problemas da falta de acessibilidade nesse transporte, ainda tem a questão do acesso das paradas de ônibus que não são adaptadas, não são adequadas, sem a estrutura e a falta de profissionalismo dos motoristas, dos cobradores, que não sabem lidar com essa situação. Volto com vocês.